Oi, eu sou o Lucas Ischi, da D-Link Brasil, e nesse vídeo nós iremos ensiná-lo como configurar o seu roteador DIR608. Então vamos aos requisitos. Primeiramente, é necessário ligar o seu roteador na tomada, conectar o cabo que vem do modem da sua operadora na porta One, do roteador da D-Link, e conectar um cabo de uma das portas LAN até o seu computador. Vai ficar mais ou menos dessa maneira. E antes de começarmos a configuração, recomendamos que faça o reset do seu roteador D-Link, porém isso fará com que o roteador perca as configurações anteriores caso você já tenha feito. Para isso, pressione o orifício reset na parte de trás do roteador com clips, palito de dente ou algo fino por 10 segundos. Feito isso, o roteador voltará às configurações originais e poderemos configurá-lo com maior facilidade. Agora verifique na etiqueta inferior do seu produto qual é o endereço de configuração dele. Normalmente é esse número 192.168.0.1. Sendo assim, vá até o seu computador e abra o navegador de internet nele. Pode ser o Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, qualquer um. E agora digite aquele 192.168.0.1 na barra de endereços e aperte Enter. Será aberta essa página de configuração. Caso não esteja em português, você consegue alterar nesse menu aqui em cima. Em configuração One, será necessário escolher qual é o tipo da sua conexão, sendo que existem duas opções. O PPPOE. Você vai selecionar esse tipo caso o seu operador utilize um usuário e uma senha de provedor para acessar a internet. Normalmente elas fornecem esses dados assim que foram contratados. Se for o seu caso, selecione-o e coloque o usuário do provedor e também a senha que foram fornecidos por seu operador. Se a sua operadora não utiliza esse usuário e senha de provedor, selecione o modo DHCP. Assim que você selecionar o modo correto, ali no mapa acima, será possível verificar se o rotidor conseguiu se conectar com a internet ou não. E aqui embaixo em configurações wireless, basta colocar em SSID um nome para a sua Wi-Fi. Pode ser qualquer nome, é ele quem vai aparecer para os seus dispositivos se conectarem. E em chave, crie uma senha para a sua Wi-Fi de no mínimo 8 dígitos. Recomendamos criar uma senha misturando números, letras, caracteres especiais para maior segurança. E não se esqueça de anotá-la também, pois será necessário digitá-la sempre que você conectar um novo dispositivo na sua rede sem fio. Feito isso, pode clicar em salvar e conectar. Bom, agora você voltará para essa página de login. O usuário e a senha dessa página estão na etiqueta do seu roteador, mas normalmente o usuário é admin e a senha em branco. Digite-os então e clique em login. Pronto, agora vá para o menu maintenance e então no submenu admin. Nós iremos criar uma senha de segurança para essa página de configuração, para que ninguém consiga acessá-la sem a sua permissão. Lá embaixo, selecione a conta admin, que já está criada, dessa forma aqui. E então em senha antiga, pode deixar em branco. Mas em nova senha, crie uma senha de segurança para a sua página de configuração. Anote-a também, pois você usará essa senha para acessar essa página novamente lá no futuro. Confirme a sua senha aqui embaixo e então pode clicar no botão modificar. Pronto, agora o seu roteador D-Link já está configurado, funcionando e também seguro. E a Wi-Fi já está com o nome e a senha que você desejou. Espero que tenham gostado do conteúdo, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.